Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu pau de selfie rapaziada. Para quem não sabe, um dia eu ganhei um pau de selfie de presente do meu amigo Nathanael Sene, um colega da escola e amigo inscrito aqui no canal também. Porém, um dia, no meio do vlog galera, no meio do vídeo, aconteceu isso aí que eu vou mostrar para vocês agora. Olha como nada dura para sempre. Tá pega! Véi! Por essa eu não esperava. Isso é mais uma prova de que nada, absolutamente nada, dura para sempre galera. O pau de selfie... E já era. Viram só galera? Ele quebrou no meio do vlog galera. E aí eu fiquei pensando o seguinte. Agora, o que eu vou fazer? Eu ganhei, eu ganhei ele de presente, né? Eu ganhei ele de presente e querendo ou não, eu usava bastante ele. Usava bastante ele para gravar. Então, eu decidi ver se eu conseguia arrumar ele. Porém, eu não consegui arrumar rapaziada. Então, eu fiz uma coisa da hora. Eu fiz uma parada muito legal galera. E eu vou mostrar para vocês neste vídeo o que é que eu fiz com aquele pau de selfie, molecada. Eu fiz uma parada sinistra, velho. Eu arrumei uma forma de gravar com aquele pau de selfie. Arrumei uma ajeitada nele. E vou mostrar para vocês agora o que foi que eu aprontei galera. Eu não costumo jogar fora presentes que eu ganho. Para quem me conhece, sabe o jeito que eu sou. Eu valorizo muito, 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 muito os presentes que eu ganho. Porque, bom, presente é algo que você ganha porque aquela pessoa gosta de você. Aquela pessoa quer bem você. Aquela pessoa curte você. Então, você não pode ficar jogando, dando ou vendendo presentes. Presente você ganha, você tem que estimar. E eu confesso que eu fiquei triste quando o pau de selfie quebrou. Por isso, eu resolvi dar um jeito de arrumar ele galera. E olha só como é que esse pau de selfie ficou rapaziada. Se liga neste vídeo o clipe monstro que eu preparei para vocês. E aí We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow Well guys, as you saw I've made a mini tripé here I made a mini pause selfie For me to be able to grab Looking for me And to be able to move on Because it's very easy for me Em vez de ficar fazendo assim Assim Eu faço assim Já bem mais rápido Né galera Então eu fiz isso Pra quê? Pra que eu possa Aproveitar ele Olha aí Eu encapei aqui o ferrinho Com fita isolante E olha Se liga de um No tripézinho monstro Que ficou velho É Na verdade não é bem um tripé É um Pega mão né É um pau de selfie Em miniatura Pra que eu possa gravar É Com o celular Fica bem mais Prático Bem mais Ágil Pra mim poder gravar E também Eu Aproveitei ele né Pra que Não precisasse jogar ele Porque Era algo que eu não queria E como vocês viram Ele quebrou no meio Do vlog Galera No meio Do vlog Como vocês viram Até que eu deixei aí Ele quebrou no meio No meio do vlog Ele acabou quebrando E eu fiquei triste Vocês viram que na hora A minha fisionomia no vídeo mudou Porque Ah É um presente né Eu ganhei E eu tenho carinho Que eu ganho Não é verdade Porque É como eu falei Se a pessoa te dá algo É porque a pessoa quer bem você A pessoa Ela se simpatizou com você né Agora do nada O negócio quebra assim Eu fiquei um pouco triste Até perdi um pouco O fio da ninhada No vídeo lá no dia Mas Eu resolvi Que eu não ia deixar Esse tripé morrer Naquele dia Eu ia Eu ia Ver se eu conseguia Arrumar aquele Pau de selfie De qualquer maneira Porque Eu sou uma pessoa Que eu valorizo muito Os presentes Que eu ganho Ainda mais de inscrito E de amigo Porque Ele é um colega De escola Há muito tempo Que A gente já estudou juntos Brincava junto Enchia o saco Um do outro E bom A gente Querendo ou não A gente pega um carinho Pela pessoa E aí A gente ganha um presente E de repente Aquele presente quebra E era algo Que eu usava bastante E uso até hoje Quando eu vou gravar Vídeos no No celular Que eu preciso Estar longe Eu coloco ele Aqui ó Ele dá certinho Esse buraco Aqui ó E uso como um tripézinho Olha aí Uso como um tripézinho Pra ficar Show de bola Os vídeos aí Pra vocês Que Eu sempre Prizo em É Dar uma qualidade Boa de imagem Pra vocês aí Que estão Do outro lado Me assistindo E Bom É isso É um daily vlog Que eu fiz aqui Eu resolvi fazer esse vlog Mostrando pra vocês O que é Que eu fiz Com aquele Pau de selfie Que infelizmente Quebrou No dia em que eu fui No parque aquático Do Parque ecológico Perdão É Que eu fui lá E mostrar a situação Do parque ecológico Que infelizmente Destruíram Acabaram com o parque ecológico É Então É Eu vou até deixar o link Do vídeo aqui na descrição Pra você Que ainda não assistiu Aquele vídeo Vai lá e assiste Pra vocês verem O vídeo completa A hora que o pau de selfie Quebrou Infelizmente Ele quebrou No meio Do vídeo E eu não Consegui arrumar ele Mas eu Consegui aproveitar ele E Uso ele direto Pra me gravar Porque é bem mais Fácil Bem mais prático Salve 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 rapaziada A gente está começando Mais um vídeo Aqui no canal Danielza É bem mais prático Bem mais Bem mais ágil Pra movimentar Porque daí eu vou mostrar Alguém Eu já movimento Assim Assim Bem mais Bem mais prático Pra Do que ficar virando Bem mais prático E é isso É por isso que Os meus vídeos Você sei que é um pouco Mais longe De vez em quando Quando eu vou sair Às vezes eu não levo ele E eu gravo assim mesmo Com a mão Segurando o celular Mas Geralmente Quando eu gravo aqui em casa No meu quarto A maioria dos meus vídeos São com esse Mini pau de selfie Que eu improvisei aqui Pra poder Dar continuidade aí No vlog Pra galera aí E também Pra não deixar Esse pau de selfie Morrer E eu tenho certeza Que agora Desse jeito que ele está aqui Ele vai durar um bom tempo Ainda comigo Até chegar Como todo mundo Tem o seu tempo É Predestinado Aqui na face da terra Até que chegue o dia Que ele realmente Precise ir para o lixo Mas por enquanto Ainda vai dar pra usar Muito Muito mesmo E é isso aí Esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like E se inscreve no canal Pra gente bater logo A meta de Mil e cem inscritos E é isso aí Galerinha Eu vou deixando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou Ativa o sininho de notificação Pra não perder Nem o vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo né Tamo junto É nóis Valeu Liga no meu pauzinho De selfie improvisado Fui